Fala pessoal, aqui é Rodrigo Azevedo, eu sou sócio-proprietário, CEO da Selva Florestal, uma empresa de tecnologia florestal. Nós somos uma empresa baseada em Porongatu, Goiás, eu estou aqui na fazenda Serra Negra, é uma fazenda da minha família, da agropecuária Azevedo. Hoje nós somos líderes em produção de mudas de mogo africano, temos centenas de hectares plantados de mogo africano da variedade caia senegalense e a nossa empresa está fazendo a sua primeira oferta pública onde nós estamos vendendo um pedacinho de nossas florestas de mogo africano com 8 anos de idade, pessoal. Então para quem quiser começar a investir a longo prazo, você tem a oportunidade de já pegar uma floresta constituída, como esta, e o seu ciclo vai ser apenas 10 anos. Uma das coisas interessantes desse projeto é que a partir deste ano já, de 2024, já vai ter os primeiros dividendos que serão as colheitas de sementes das áreas que nós estamos ofertando. Então você já vai estar recebendo dividendos já em 2024, 2025, 2026, até o ciclo final de corte final. E o mais interessante de tudo isso, pessoal, é que com esse dinheiro que nós estamos captando, a gente vai dar entrada na construção da nossa marcenaria para trabalhar madeira dura, para trabalhar madeira de mogno, onde a gente vai estar produzindo as primeiras peças de mogno africano, já jovens também, de áreas de desbastes nossos, para a gente poder ofertar esses produtos no mercado. Então, logo, as áreas que também a gente vai estar ofertando, elas também estarão sofrendo desbaste e você também estará recebendo dividendos da venda dessa madeira já processada. Então, é uma novidade, é a primeira vez que nós fazemos isso e a gente tem essa grande missão, a selva florestal. Nós temos o maior canal do YouTube referente a essa espécie, a mogno africano, onde a gente posta vários vídeos, nós temos muito conteúdo, a gente ensina a plantar, ensina a produzir, ensina a cuidar, a manejar essas florestas de madeira nobre. E a selva, a gente tem uma grande missão, que é produzir mudas de qualidade, oferecer produtos de qualidade. Todos os nossos colaboradores são de uma comunidade rural, situados aqui mesmo, a um quilômetro da Fazenda Serra Negra, onde todos vêm trabalhar aqui em nossa empresa, onde nós oferecemos tudo de bom e do melhor para todos os nossos colaboradores. Aqui na Fazenda, nós temos 2 mil hectares de área e desses 2 mil hectares, 600 hectares são de florestas nativas do Cerrado preservadas, fora as áreas de APP, de preservação permanente, onde são áreas que a gente preserva nas margens dos córregos inascentes, que tem aqui dentro da nossa propriedade. Então, é um projeto inovador, é um projeto onde você pode investir a longo prazo. E olha, pessoal, os investimentos a longo prazo são os que dão os maiores retornos financeiros. O TIR de nosso projeto, ele está em torno de 12% ao ano. Então, é uma rentabilidade boa, é uma rentabilidade segura, e outra, você vai estar investindo numa árvore fixa no chão. Então, é algo real, tá? Está aqui na Fazenda Serra Negra. Então, você pode sim começar a diversificar os seus investimentos e começar a investir em mogno africano junto com a selva florestal. Então, eu vou deixar aqui alguns links, tá? Onde você vai poder fazer esse investimento diretamente da plataforma da Arboros, que é a plataforma que vai estar ofertando os nossos títulos florestais. E também vou deixar um outro link, onde se você quiser tirar dúvidas, querer saber mais informações, você pode entrar em contato com a gente, para esclarecer todas essas informações, tá? E vou deixar também o pitch do nosso projeto, onde explica tudo, tá? Do começo ao fim, como é, como funciona, como vai ser, para você entender melhor e ter mais segurança do seu investimento. Mas, para finalizar, pessoal, serão apenas 600 cotas, 600 títulos que nós vamos estar ofertando, tá? E esses 600 títulos, tá? Cada título está no valor de R$1.000,00. Então, se prepare para você poder entrar no novo mundo de investimento, que é investimento florestal, tá? É a democratização desse investimento de alto valor agregado. Então, te aguardo, te espero lá. E vamos lá, vamos juntos crescer e ganhar mais sustentabilidade e rentabilidade plantando árvores. E vamos lá, vamos lá, vamos lá.